Não, é que aqui em São Paulo, Vini, ou aqui em capital, vai ter os negócios do metrô, não sei se você tá ligado. Vamos lá. Muito bom que você pula na frase aleatória da música e ele simplesmente vai falar, eu voei, voei. Pula em uma frase aleatória de novo nessa música mesmo. Vamos lá, vamos lá. É uma palavrão, é uma merda. Não, 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 ele voou muito.